A Casa da Horta foi construída para acolher 70 crianças que estavam numa lista de espera e que nós não tínhamos salas na Casa do Bosque. Foi uma decisão difícil. O tempo na escola é sempre muito curto. Nós temos um mês e pouquinho de férias e confiamos que nesse tempo essa casa ficaria pronta. Mas o que a gente precisava também eram salas adequadas para crianças de 2 e 3 anos. E um espaço mais apropriado. Nesse período, nesse percurso da gente de melhorar a infraestrutura e melhorar também a proposta pedagógica, nós visitamos as escolas italianas e trouxemos de lá algumas ideias, algumas possibilidades de trabalho com a educação infantil que foram adequadas a trilhas. Árvores, Branca de Neve, Casinha do Tarzão. São algumas das milhares coisas que nós, como ex-alunas, sentimos muita falta. Sentimos também falta das pessoas, que sempre foram muito atenciosas e queridas conosco. Casulo, Deserto, Peteca, Parçações, Beto Aprendiz, Turma dos Argonautas e Turma do Pate a Mãe. Nada, nada acontece, por isso eu vou... Em maio, a gente não foge da questão da mídia que traz a festa das mães, o dia das mães, né? Mas nós fazemos de um jeito diferente. Nós trazemos as famílias para a escola e, num grande encontro, montamos vários ateliês e as famílias trabalham junto com seus filhos. O significado das nossas festas geralmente são os encontros, muito mais do que o que se dá ou o que se recebe, né? Se dá afeto, se recebe afeto, abraço e por aí. E eles fazem algum mimo, né? Para presentear a mãe, alguma coisa feita por eles mesmos. Uma vez eu li um livro, ouvi falar de um livro de um educador português, que o título era mais ou menos A escola que eu sempre sonhei e não pensei que existisse. E quando eu cheguei aqui e vi essa liberdade toda, a escola para as crianças, foi fantástica. Ver se que eu pôs os pés na trilha pela primeira vez, eu tive a certeza que aqui era a escola que eu sempre sonhei. E apesar da minha filha ter saído daqui já há um ano, a trilha continua no nosso coração. Ainda não tem nada, nada, nada acontece de mim. Ainda não tem nada, 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 nada acontece de mim. Legenda Adriana Zanotto